A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículo 21 ao capítulo 19 versículo 1 Naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou ao Senhor quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu não te digo até sete vezes mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto trouxeram-lhe um que ele devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos E tudo o que possuía para que pagasse a dívida O empregado porém caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo Diante disso o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida Ao sair dali aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo paga o que me deves O companheiro caindo aos pés suplicava dá-me um prazo e eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão e lhe contaram tudo Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse empregado perverso Eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão Ao terminar esses discursos Jesus deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia além do Jordão O evangelho é profundo e prático Nós rezamos no Pai Nosso perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Proposta, exigência séria que Nosso Senhor nos faz Pedro nos presta um grande serviço Mais uma vez Com esta pergunta que faz a Jesus Ele abre uma perspectiva de vida que nos acompanha durante toda a nossa existência Perdoar setenta vezes, sete vezes O que significa na linguagem bíblica perdoar sempre Deus ensina tantas vezes o Papa Francisco Deus não se cansa de perdoar Que nós não nos cansemos de perdoar Que nós não nos cansemos de ir ao encontro dos outros Descancarar o nosso coração Para receber as outras pessoas Aquelas que sofrem até pelos pecados cometidos Pelas falhas que tiveram Mas que contam com a experiência da misericórdia de Deus E também com o nosso perdão Que o coração de cada um de nós seja Trabalhado interiormente Para que abertos à ação de Deus e à sua bondade Nós também a comuniquemos uns aos outros É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILEILE